10 formas para estragar a sua saúde mental. Quer saber quais são? Então fique aqui. Vamos lá. Preocupe-se em excesso com o futuro. Tente agradar sempre as outras pessoas. Avalie-se de forma negativa. Faça sempre várias tarefas ao mesmo tempo. Não gerencie o seu tempo. Não gerencie o seu tempo. Não tenha hobbies e lazer. Pense em demasia no passado. Omita suas emoções. Cobre-se excessivamente. E assuma responsabilidades que não são suas. Você é a pessoa que está fazendo alguma coisa aqui? Saiba que você está prejudicando a sua saúde mental. Se esse vídeo te trouxe consciência, agora é a hora de você começar a mudar. Ok? Gostou desse vídeo? Curta, compartilha, comenta e salva ele para que você possa estar lembrando todos os dias. Gratidão! Tchau! Tchau!